Boa noite. No dia 27 de março, toma posse o novo presidente da Fundação Teatro São Pedro. Antônio Rolfeld assume o cargo com muitos desafios e disposto, como ele mesmo diz, a não deixar parar o movimento que Dona Eva Soffer mantinha com rédea firme. Antônio Rolfeld é o convidado do nosso programa de hoje. O Frente a Frente está começando. Também participam do programa de hoje os jornalistas Marcos Santuário, editor de cultura do jornal Correio do Povo, Roger Lerina, diretor do site de cultura Roger Lerina, e a nossa colega Patrícia Salvadori, repórter da TVE. O escritor, jornalista e professor Antônio Rolfeld convive profissionalmente com a cultura há muito tempo. Aos 12 anos, já escrevia histórias para o caderno infantil do Correio do Povo. Ainda adolescente, passou a escrever sobre cinema, literatura e teatro, uma atividade que mantém até hoje no Jornal do Comércio. Professor, boa noite. Obrigado pela presença aqui em frente. Bom, gostaria que o senhor começasse falando um pouco da emoção e também da responsabilidade de substituir Dona Eva Soffer no comando. Pois é, a emoção é ambígua. De um lado é a tristeza da morte da Eva, evidentemente, de outro lado, enfim, é um pouco de alegria, de orgulho de ter sido lembrado para essa posição e, de outro modo, também a responsabilidade. Porque, certamente, a gente tem que manter a tocha levada ao longo de 40 anos pela Eva e o grande desafio que é nós encaminharmos à conclusão do multipalco. Mais do que isso, é todo o complexo do Teatro São Pedro e multipalco, porque, na verdade, mais do que espaço de espetáculos, o multipalco, principalmente, oferece uma série de alternativas. Mais espaços para espetáculos, mas também salas de ensaios, salas para cursos, portanto, também projetos sociais no título de inclusão de jovens, de crianças, de periferia, principalmente com projetos de aula. Eu estava, hoje de manhã, visitando lá o teatro, conversando com o presidente da associação, dos amigos, e estava chegando a gurizada toda lá para ter atividades. Então, o multipalco é muito mais do que apenas uma questão vinculada à história do Teatro São Pedro, que, aliás, está fazendo 160 anos, nesse ano de 1958, mas é também um conjunto de atividades que eu acho que são importantes para a cidade de Porto Alegre. Eu vou te chamar de presidente agora. Chama de Antônio, que é mais fácil, Marcos. Presidente Antônio. Já na abertura do programa, ficou a ideia de que é um desafio manter essa aura do Teatro São Pedro. Aí a minha pergunta é, é no início do processo, quando você soube da morte da Dona Eva, aí vem aquele sentimento, então, de todo Porto Alegrense, ou de todo amante do teatro, envolvido na cultura, em relação ao que ela fez. E aí vem a ideia de como é que fica daqui para frente. E, num terceiro momento, o convite. Isso tudo te pegou de surpresa, foi difícil aceitar, e, mais que isso, qual foi o maior motivador para aceitar isso, presidente Antônio, tendo em conta que o senhor é uma pessoa multitarefa também, né? Olha, eu começo talvez pelo final. Nesse momento, apesar de uma série de mudanças na minha agenda, no meu trabalho lá na PUC, a redistribuição dos meus horários, que já foi decidida no final do ano passado, você sabe que você é professor também, a gente decidiu isso no final de um semestre para o outro, acabou me facilitando a vida. Por exemplo, nas segundas-feiras eu dou aula à noite. Então, estou quase segunda, o resto do dia é liberado. Terça e quinta eu estou ocupado com a universidade. E quarta e sexta eu estou liberado. Então, eu tenho pelo menos três dias quase que por inteiros, se eu considerar a segunda-feira à noite, que sim eu estou ocupado, para poder me dedicar inteiramente ao teatro. Em segundo lugar, eu não vou ser um burocrata do Teatro São Pedro. A função da presidência, como foi exercida também pela Dona Eva, é uma posição eminentemente política. Eu vou atuar no sentido de fazer os contatos, de discutir com as equipes que lá atuam, para ver como é que nós vamos andar, como é que nós vamos encaminhar as coisas, fazer visitas, enfim, essas coisas todas, mais de representação, de articulação. Então, me parece, no primeiro momento, esse tempo que eu disponho é o suficiente para a gente poder tocar e ver o que vai dar. Claro que se for necessário tomar outras decisões, evidentemente a gente vai tomar. A morte da Eva, que eu vou dizer, não foi surpreendente, porque, na verdade, depois do episódio do AVC, a gente já estava mais ou menos preparado, por isso, inclusive, pela idade avançada dela. E é curioso, ontem, na sexta-feira de noite, sábado de noite, eu fui assistir o espetáculo do Curvão Tutúr, e estava conversando com o João Antônio, e ele estava me contando como é que surgiu aquela figura da Dona Eva no cartonado que está ali na entrada. foi com o Guri de Uruguaiana. A equipe do Guri de Uruguaiana fez um boneco da Kezia, a Eva gostou de dizer, eu quero um também. Então, preparava. Mas, ao mesmo tempo, com o afastamento dela, aquele boneco ficou, de uma certa maneira, marcando uma posição e meio que criando uma certa transição. Quer dizer, a Eva estava sempre presente, como sempre havia estado, e, ao mesmo tempo, já fisicamente não estava. Eu acho que isso foi, assim, bem ocorrido. O acaso, o destino, encaminhou bem isso. E aí, eu te diria assim, se alguém vai ocupar o espaço sem ter muita ideia do que fazer, ou me preocupou muito um pouco também, num ano eleitoral, de repente, eu vou para aquele espaço para aparecer, para, enfim, aproveitar, ocupar a iluminação, então, que seja alguém que, bem ou mal, estava relativamente próximo disso. Eu convivi com a Dona Eva, enfim, boa parte da minha vida e da vida dela, porque eu fui secretário dela na ProArte, no tempo que eu estava começando, lá na Caldas Júria. Convivi com um casal, inclusive, que também, em algum momento, fiz um house organ da Antigas Iviércoles, para o Wolf, o esposo dela. Depois, a gente teve uma proximidade maior, que ela chegou a me indicar, em 1972, para ser o diretor do Teatro São Pedro, que foi um período muito curtinho, convite da Dona Antonieta Barone, e aí, eu não sei, o Lerina, certamente, talvez lembre disso, não estou chamando o Lerina de velho, mas eu sei que ele tem uma convivência grande com isso. A barba. Houve um recital de uma violista japonesa, que eu nunca me esqueci o nome, Nobuko Imai, baixinha, aliás, e ela estava com o flash em cima dela, tocando, fazendo, e, de repente, com aquele estrondo, e caiu um spotlight do lado dela. Se aquilo pega na cabeça dela, nós íamos ser notícia internacional pela morte da violista. Então, a partir daquele momento, o teatro foi definitivamente fechado, e, a partir daí, houve, então, um convite formal para a Eva. O projeto inicial, vocês todos conhecem, está no livro que eu escrevi, depois do Doce Ferra, era um projeto há dois, três anos, acabou muito tempo, porque, na verdade, não se fez uma obra de recuperação do teatro, mas, de reconstrução do teatro. Em primeiro lugar, para o madeirame, você pegar aquelas vigas dessa grossura, enfiava o dedo e atravessava, assim, sem nenhum problema. Estão lá as fotos para mostrar. De outro lado, porque, realmente, a equipe montada pela Dona Eva, dentre os quais o Solé, que, até hoje, é a equipe que faz o acompanhamento do prédio, entendeu que, realmente, não bastava recuperar o prédio antigo, mas dotar um prédio antigo, historicamente falando, com tecnologia o mais contemporânea possível. Que, hoje, eu já diria que algumas coisas já estão velhas. 40 anos depois, já começa a ser ultrapassado. Mas, de toda maneira, se fez em ter escavações, e isso, óbvio, demandou um tempo muito maior. Mas eu acompanhei isso tudo enquanto jornalista. Cada vez que vinha alguma autoridade de Brasília, ou foi aparecer visitar o teatro, a Eva dava um toque lá para o velho Paulo Gastal, para mim, lá estava eu, por um acaso, lá com o caderninho para fazer a entrevista, registrar, tirar uma foto, botar no outro dia. Vocês constrangiam, daí, as autoridades, geralmente, Lerina, tu estás usando a palavra, era para constranger, sim. Eu não era o Juruna, mas era quase igual. Quer dizer, o cara falou um troço, o Correio do Povo publicou, e, portanto, ele não podia mais dizer que não. A partir daí, foi assim que se fez. Claro. A Eva constrangia com os convites, e a gente constrangia com o registro, ficava lá documentado. Mas foi assim que a gente fez o teatro. Sem dúvida. E, a partir disso, evidentemente, depois fiquei acompanhando a programação toda. Houve esse convite também para eu escrever a biografia da Eva. E, enfim, eu tenho acompanhado o tempo todo. Então, quando surgiu agora, aliás, na tarde do velório da Eva, eu estava fora, porque eu estava de férias, estava no interior, quando eu subi, na noite anterior, eu vim para Porto Alegre. Eu mandei uma mensagem para o governador Sartori e disse, agora, eu espero que não seja o senhor que vai enterrar o multipalco. E ele me respondeu em seguida, não, vem aqui conversar comigo. Depois de duas semanas, uma coisa assim, eu fui lá conversar com ele. Realmente, o que eu fui conversar era pensar com ele, sugerir, enfim, eu conheço o governador Sartori de muitos, muitos anos, quando ele e eu éramos professor de cursinho, ele lá em Caxias do Sul, eu aqui em Porto Alegre, com o IPV. Então, a gente trocou algumas ideias e aí, quem saiu constrangido fui eu. Daí, ele me desafiou para aceitar essa tarefa e aí, eu te confesso que, a partir do momento que houve oportunidade, eu não tinha como dizer não, a não ser que eu achasse que eu não tinha condição nenhuma. Eu vou tentar, eu acho que eu posso ajudar, tenho uma excelente relação com toda a equipe que está lá, quer dizer, conheço o João Antônio, conheço o Moraes, conheço o Dilmar Messias, que é meu amigo particular, já trabalhamos junto, anos atrás, na própria Secretaria de Cultura, no tempo do Barbosa Lessa. Então, ninguém é desconhecido para mim e eu não sou desconhecido para ninguém daquele pessoal. Aquela equipe se mantém? Sim, a equipe se mantém porque ela é excelente, não tem nada, não vai se trocar em time que está funcionando. E mais do que isso, veja, é uma equipe que foi formada gradualmente pela Dona Eva e ela tem o espírito da Dona Eva. Quer dizer, é mais do que uma equipe que está ali por um acaso, também se eu encher a paciência eu vou me embora. Não, o pessoal vestiu a camiseta. Então, não tem por que mexer naquela equipe e isso eu estou te falando daquele primeiro escalão, mas eu diria que todo o pessoal que está atrás, eu estou agora conhecendo gradualmente os funcionários que estão lá atrás na área administrativa, todo o pessoal está ali realmente porque ao longo do tempo foi imbuído gradualmente daquele espírito que vocês todos aqui, o telespectador conhece quem era a Dona Eva. É dizer, não bastava ser um funcionário só burocrático, tinha que realmente acreditar e, enfim, você não precisa mandar, o cara sabe o que tem que fazer e vai fazendo. Então, eu acho que tem ali uma bela equipe e, portanto, a tarefa minha é isso, é não deixar parar esse processo e tocar ele mais rapidamente o mais amplamente possível. Porque, veja, não é só o multipalco, é o dia a dia do teatro também que não é fácil. Sem dúvida, mas o multipalco, o senhor, bom, primeiro, parabéns pelo desafio, presidente e professor. O senhor falou desde o primeiro momento a respeito do multipalco, acho que vai ser um dos grandes cavalo de batalha, esse é o cavalo de batalha principal, aqui também no programa. O senhor já tomou pé da situação do multipalco, quer dizer, quanto ainda faltam de recursos para que essa obra seja concluída, já está bastante adiantada, mas ainda falta bastante coisa, principalmente, acho que em termos de equipamento, vocês já têm algum plano esboçado, quanto é necessário para terminar e de onde virão esses recursos? Bom, Lerina, hoje de manhã ainda tinha uma reunião com o Moraes, que é o presidente da associação, eu diria assim, do ponto de vista de projeção de papel, nós estamos em torno de uns 19 milhões para concluir o multipalco. E por que isso? O pessoal vai dizer, mas quanto dinheiro? Bom, qualquer um aqui que montou casa ou fez casa ou comprou uma casa, sabe, uma coisa você construiu prédio, é tão mais caro depois ocupar o prédio por dentro, arrumar as coisas todas por dentro. E o Teatro São Pedro, embora não seja, e o multipalco não seja uma coisa granfina, ele tem qualidade, são materiais que devem durar, você deve ter um espaço ideal, um conforto, você sentir em casa naquele espaço ali. Então, você não vai usar qualquer coisa, não tem isso, vai aquilo mesmo, não é bem assim. Então, nós temos uma projeção em torno, em números redondos, de 19 milhões. Evidente que isso pode subir um pouquinho por causa de inflações ou pode diminuir um pouquinho dependendo de negociações que você consiga fazer ou eventualmente adaptações de alguns materiais. Porque também muita coisa que existia num custo tal, na medida que vai se tornando mais comum, mais popular, baixa o preço automaticamente. Então, são coisas que... Então, na medida que o barco for andando é que nós vamos confirmar esse orçamento. Mas tem uma projeção mais ou menos em torno de 19 milhões para o multipalco, para concluir a obra. Agora, o que nós... Já vinha sendo feito, né, nos últimos anos, por sugestão do Moraes, que a dona Eva tinha aceito até com entusiasmo, é que você vai, na medida que você vai concluindo alguns espaços, você vai usando esses espaços. Até para as pessoas conhecerem e entenderem por que custa, entre aspas, tão caro. Alguém vai dizer, bom, mas com toda essa crise, vai botar tanto dinheiro aí, né? Não, tem que botar o dinheiro porque exatamente para durar. Eu queria lembrar que o Teatro São Pedro, no período que ele foi reconstruído com a coordenação da Eva, se fizeram obras em Manaus, Fortaleza, Jair Jalencar, Belém, os municipais de Rio de São Paulo, enfim, outros tantos. A maioria desse teatro já sofreu de pôr mais uma, mais duas, mais três reformas. O São Pedro não. Porque foi tão bem feito, tão pensado, tão organizado, que se fez um bom projeto e, claro, depois entra a questão da manutenção. Todos nós conhecemos as histórias que a Eva todo quinzeno, todo mês, manda baixar aquele candelabro, olhar todas as lâmpadas, ver se não tem nenhuma queimada, observa se as poltronas, alguma não saiu do eixo, se não tem o pano puído, coisa desse tipo. Essas são coisas fundamentais que você tem que manter. E aquele carinho com os grupos, quer dizer, por que os grupos do centro do país adoram vir para o Teatro São Pedro? É aquela simpatia mínima, aquela atenção, você tem um camarim limpo, bem iluminado, com uma água, uma flor, enfim, um cartão de boas-vindas, coisas desse tipo. São coisas mínimas, mas que humanizam e fazem com que o artista se sinta importante e o espectador se sinta igualmente importante. Quer dizer, você não entra de qualquer maneira no Teatro São Pedro, embora você possa ir à vontade, mas você tem que ter um certo respeito pelo espaço. no final de 1858 e está ali de pé, novinho, funcionando. Então, esses são alguns desafios, mas quando eu digo isso, também custa dinheiro. Muita gente diz, por que o teatro não abre todos os dias? Porque cada vez que eu abro o teatro são cinco mil reais. Você tem que abrir, ter o pessoal lá dentro, tem que ir à iluminação, o ar-condicionado, depois você tem que limpar isso tudo para o próximo dia. Cada vez que você abrir o botão, o teatro funcionar, são cinco mil reais. Então, há uma série de desafios. Quem é o espectador apenas não está preocupado, talvez nem passa pela cabeça todas essas coisas que acontecem. Mas isso são coisas fundamentais e que eu digo assim, um pouco eu conheço disso, porque eu frequentava também razoavelmente lá por trás, mas outro pouco eu vou aprender. Claro. Vou aprender com quem está lá. Eu digo, esse primeiro momento eu estou chegando lá para ouvir. Estou conversando com todo mundo, aprendendo com todo mundo e a partir daí começar a discutir, saber as ideias de cada um, porque principalmente isso, é uma ideia de uma equipe. Eu acho que se a gente não pensar o Teatro São Pedro como equipe, realmente não vai funcionar. Professor. Patrícia, prazer. Marcos, Marcos, você chama de presidente ou a gente chama de professor, né? Tá bom. Eu gosto do professor. Eu chamo dos dois. Tá bom. Tá bem. Bom, o Vitor inicialmente lembrou que o senhor toma posse ainda na semana que vem, dia 27, que tem um componente simbólico porque é o dia do teatro. na verdade já tinha uma programação e aí o secretário, o Vitor Hugo, diz, ah, quem sabe, fechado, eu acho que é perfeito. Tá. Qual é a tua primeira impressão de como se encontra a Fundação Teatro São Pedro? Porque o Teatro São Pedro não é só uma casa de espetáculos, né? Então, por favor. A Fundação, a associação, tá tudo bem organizado. Ela anda quase que por conta própria, bem azeitada. Mas, evidentemente, há períodos em que você tem que renovar contratos com restaurante, contratos com fornecedores, ver, ver, novo, por exemplo, vai ter que se começar a pensar na questão das poltronas, dos panos e aí tem a questão do PPCI com os bombeiros. Hoje em dia tem exigências de certo tipo de tecido que não pode ser combustível. Isso eu aprendi hoje de manhã, tá? Eu não tinha a mínima ideia, né? Por sorte, o PPCI com os bombeiros está aprovado, mas tem que fazer o projeto agora específico, detalhado. Então, quando eu for comprar o tecido, não é qualquer tecido. Então, a Dona Eva teve, na época, a preocupação em recuperar o tecido original, a estampa o mais perto possível do tecido original. Agora eu tenho que acrescentar a isso o problema de um tecido não combustível. Então, todas essas são questões que gradualmente a gente vai ter que enfrentar. Então, eu diria assim, há uma grande meta que é o multibalco, há uma segunda grande meta que é o dia a dia do teatro e do multibalco, porque o multibalco começa a funcionar e atender algumas dessas coisas. Por exemplo, ar refrigerado. São 30 anos de equipamento. A gente está começando agora a trocar peça. Bom, acho que é um momento que não adianta mais trocar peça, tem que trocar o sistema todo. Mas nós não vamos trocar o sistema todo agora de cara, porque vai ter um sistema no multipalco e sempre a ideia é integrar tudo. Então, quando se colocar um sistema para um, já vai abarcar o outro. Todas essas questões têm que ser pensadas, planejadas, você estabelecer cronogramas. Alguns cronogramas existem, podemos revê-los ou não, conforme situações novas que vão se desenhando, ou, ao contrário, mantê-los e tratar de cumpri-los o melhor possível. Antônio, você citou antes algumas características que dão conta de um jeito de ser que era o da Dona Eva Soffer. a gente viajando por vários lugares e conversando com pessoas do nosso meio cultural e artístico, sempre a figura da Dona Eva era lembrada junto com a ideia do Teatro São Pedro. Quando se falava em Teatro São Pedro, Dona Eva Soffer. Acabou sendo a identidade do teatro e o teatro a identidade dela. Uma personalização do teatro. Isso é um peso bastante grande também. Mas, por outro lado, eu não quero assambarcar isso. de maneira nenhuma. Em primeiro lugar, porque eu tenho uma função que é, nesse momento, provisória, de passagem. O mandato do governador vai até 31 de dezembro, portanto, o meu, por consequência, também vai até 31 de dezembro. O cargo do presidente da fundação é um mandato, um cargo definido pelo governador, diferente da associação que tem autonomia. Portanto, o meu prazo de validade por enquanto é esse. E nesse sentido é que eu vou ver o que é possível fazer, sobretudo, no sentido de não parar. se eu puder, eu, pessoalmente, me identifico com o teatro, mas não é uma imagem pública nesse sentido. Então, se eu puder tomar com essa experiência toda que eu tive ao longo dos anos, quer como coordenador do programa de pós-graduação, quer como vice-governador que assumiu tantas vezes quando o governador Rigoto viajava, quer como, enfim, presidente da Câmara de Vereadores em algum momento, se esse aprendizado que eu tive me ajudar a colocar isso e eu vou ficar feliz da vida. Mas acho que, acima de tudo, essa relação Eva e teatro não deve ser destruída, pelo contrário, é igual marca de empresa ou de produto. A gente não bota fora essas coisas. Uma marca vale muito mais, às vezes, do que o capital social dessa empresa. Ela é um capital absolutamente incidível, você não pode trocar. Eu fico com pena quando a gente destruiu a marca da Varig, por exemplo, como uma empresa aérea. Porque ela estava vinculada, veja que depois, anos e anos, a NG perguntava qual é a empresa que aparecia a Varig e a Varig não existia mais, porque isso ficou tão forte. Eu acho que o Teatro São Pedro e a Eva é muito isso. Há uma identidade, sim, entre a Eva e o Teatro São Pedro e isso eu acho que foi fundamental para a sobrevivência do teatro nas condições em que ele está. Então, eu te diria que, repetindo a colocação, não se deve destruir isso. Vai ser um equívoco lamentável quebrar essa vinculação simplesmente porque a Eva fisicamente não está lá. Ela está lá, sim. Ela está lá no meio dos corredores, lá embaixo no memorial e eu espero que ela continue estando lá para, se eu fizer uma coisa errada, Antônio, me bota no lugar de novo sem problema nenhum. Professora, a Patrícia lembrou que o Teatro São Pedro não é apenas uma casa de espetáculos entre muitas outras coisas que o Teatro São Pedro é, inclusive um motivo de orgulho de Porto Alegre, Rio Grande do Sul e do Brasil mesmo, o Teatro São Pedro tem uma orquestra própria, orquestra de câmara Teatro São Pedro, que é também uma instituição a qual todos nos orgulhamos muito, uma orquestra de gabarito. eu queria saber se há novidades no âmbito da orquestra, a orquestra tem a sua programação própria, deve ter o seu próprio orçamento, suas diretrizes, o senhor está chegando agora, como o senhor vê a orquestra de câmara de teatro São Pedro? É, a orquestra leva o nome do teatro, foi uma iniciativa, uma ideia da Dona Eva, mas ela tem sim uma autonomia, uma entidade autônoma, mas que está vinculada ao teatro. Então, a semana passada o pessoal da orquestra me pediu reunião, eu evidentemente quero fazer essa reunião, então ao longo dessa semana eu devo ter uma reunião com o pessoal da orquestra e a partir daí então saber o que está sendo programado, o que tem, juntar essas informações, as informações que eu tenho do Dilmar como diretor de atividades artísticas e de programação junto com o Moraes que é o presidente da fundação e equacionando tudo para ver se isso atende realmente o que a gente imagina que deve continuar com o teatro. Então, eu diria assim, as novidades se houver vão começar a aparecer a partir da semana que vem, daqui a 15 dias na medida que a gente vai tomando o pé nessas situações todas. Eu acho que haveria inclusive uma troca da direção artística, estaria o maestro Cunha e entraria o maestro o Evandro Maté. Eu tenho essa informação assim de boca. É uma informação que andava correndo. Vou esperar para ver critérios, para ver se isso já foi de fato homologado, porque me parece que como a orquestra tem o nome do Teatro São Pedro, evidentemente, essas decisões têm que passar de toda maneira pelo aval da presidência do teatro. Mas isso eu vou ver agora com calma. Eu acho que é fundamental não ter nenhum preconceito no sentido de nenhuma ideia prévia. Eu quero primeiro ouvir com calma, a partir daí, então, fazer as discussões, daí os encaminhamentos. Professor, eu vou pedir licença. Frente a frente faz um breve intervalo. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente que hoje conversa com Antônio Rolfel, de novo presidente da Fundação Teatro São Pedro. Também participam do programa os jornalistas Marcos Santuário, Roger Lerina e Patrícia Salvadori. Professor, então, voltando só ao tema do primeiro bloco, a questão dos recursos para finalizar o multipalco. Onde é que o senhor pretende buscar recursos? para isso. O Lerina tinha perguntado isso também, eu não respondi. Veja, o Estado banca um valor mensal que é repassado para a fundação. Isso paga, basicamente, o quadro de pessoas em torno de 8 a 10 pessoas fixos, ainda que tudo sem LT, porque é a condição de uma fundação. Foi isso que foi estruturado lá ainda ao tempo do governador Jair Soares, pela dona Eva e a equipe. E, portanto, isso dá uma certa autonomia mesmo com esse dinheiro do Estado. E, a bem da verdade, eu quero dizer que o governador Sartori e o secretário Feldes não faltaram um único mês. Tem sido depositado bonitinho o dinheiro lá dessa parte. O restante é articulado a partir da Associação dos Amigos do Teatro São Pedro. Veja, todo aquele pessoal que trabalha na linha de frente, os meninos, os porteiros que levam a gente até a poltrona, o pessoal que monta e desmonta a organização toda de cenais, tudo isso aí é gente contratada através da Associação. E a Associação, evidentemente, tem uma infraestrutura organizada no sentido de receber valores que, se fossem depositados no caixa único do governo, se perdia. Por exemplo, a questão do estacionamento. Então, o dinheiro que entra no estacionamento vai direto para a Associação. E a Associação gere isto com fiscalização pública sem problema nenhum. Então, todos esses valores que se busca para o multipalco fundamentalmente são valores que vai se buscar em empresas que podem ser as empresas do próprio Estado. Por exemplo, pode ser a Sulgas, pode ser a CEA, pode ser a... Enfim, o Banco do Brasil, o Banco do Rio do Sul, o Banco do Rio do Sul, que, aliás, tem historicamente contribuído significativamente. E o resto vai se buscar em outras estruturas. Então, Petrobras, Refap, que tem lá inclusive salas já com o nome da Refap que eles financiaram e na iniciativa privada. Nós tivemos durante muitos anos a Gerdau, tivemos mais recentemente a Vontobel, da Coca-Cola, ali em relação à concha acústica. Mas, claro, a empresa não vai ficar eternamente sempre colocando a sua contribuição. Você tem que renovar isso periodicamente. Então, isso é uma coisa certa. Nós temos que buscar esse dinheiro em terceiros. Agora, acho que a gente pode, por exemplo, sem dúvida, nenhuma, ampliar bastante o número de associados. Nós somos aqui cinco pessoas. Quantos de nós somos associados da Associação dos Amigos do Teatro São Pedro? Eu fiquei mais tranquilo, Antônio, quando tu disseste que agora quem vai se associar é o próprio governador, que também não era sócio. Não. Ele e o Vitor Hugo. Então, a gente fica mais tranquilo. Em torno de mil, mil e cem sócios. Sabe, cada ano você tem que fazer a conta de novo, uns diz isso, mas em torno disso aí, entre mil e mil duzentos com uma pequena variante. Eu imagino que em torno de um ano dá para a gente dobrar esse número. Porque eu conversei com várias pessoas, praticamente quase ninguém é sócio, mas todo mundo diz, não, eu até me associo, não tem problema nenhum. Só que a pessoa não toma a iniciativa de... Então, hoje de manhã eu estava conversando com o Moraes, o que a gente vai passar a fazer? Todo espetáculo, nós vamos ter uma pessoa da associação ali com uma mesinha, com a fichinha de associação. Pronto, liquido o assunto. Você se associa, você tem uma série de vantagens, o valor é mínimo, nós estamos em torno de R$ 65,00 por mês, não tem problema nenhum. E, sobretudo, eu quero explorar uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos, que é muito comum na Europa, que é o sentimento de participação de propriedade. O Teatro São Pedro não é do governo do Estado, o Teatro São Pedro é de Porto Alegre, é nosso, da população, de todo mundo. Então, nós temos que nos sentir orgulhosos do teatro, mas também responsáveis pelo teatro. O senhor acha que esse... o Teatro São Pedro segue no imaginário das pessoas? Segue. Como esse lugar... Segue. Olha, eu vou dizer, Patrícia, eu tive experiência incríveis de segunda-feira para cá, quando começou a circular o meu nome. Pessoas que me conhecem me ligando, pessoas que eu não conheço. Na Rua da Praia, eu fui outro dia almoçar na Rua da Praia com o pessoal do teatro, duas pessoas que eu não tenho a mínima, me pararam, ó, bacana, legal, vamos torcer pelo teatro. Tem sim. Eu acho que pode ser maior. Eu acho que pode ser mais presente, mas tem. E isso me surpreendeu. As pessoas, eles têm uma simpatia, uma empatia. Não é por nada que o Teatro São Pedro tem ganho, anualmente, aquelas promoções, as marcas, o Jornal do Comércio faz, a RBS faz. O Teatro São Pedro, em geral, é citado e normalmente é a referência. Eu diria assim, alguns anos atrás, a gente podia dizer, bom, também só tem o Teatro São Pedro, mas não é o caso. Agora, nós temos o Teatro do SESI, nós temos o da Santa Casa, nós temos, enfim, uma série do CEE, nós temos uma série de outros teatros. E sempre a referência é o Teatro São Pedro. Eu não posso deixar de fazer a provocação, o senhor disse que abrir o teatro custaria 5 mil. O Teatro São Pedro é vinculado à Secretaria que o nome completo é cultura, turismo, esporte e lazer. Ele é um espaço que poderia servir para o turismo, as pessoas conhecerem o teatro, uma pessoa que não está ali no horário de uma peça. Então, para tu ver, Patrícia, tua pergunta ótima, porque um dia desse eu estava no estacionamento da PUC e um professor, colega meu, com quem eu já trabalhei lá, que é médico de carreira, mas ele e a esposa são associados. E ele me chamou, me dá um abraço e disse, Antônio, a gente é voluntário. Se vocês fizerem um cursinho, a nossa ideia é se fazer um cursinho para ter voluntários que vão fazer visitas guiadas. Para não sair besteiras, diz, por aí, eu me lembro que uma vez quando eu fui a São João del Rey, tinha lá que as menininhas que saiam contando histórias fantásticas de fantasmas da cidade. Hoje, tem uma coisa mais organizada. Sim, eu acho que isso é uma das coisas que a gente pode começar a pensar. Agora, sempre ter um cuidado de saber o que você quer fazer, para que vai fazer e quais são as consequências do que vai ser feito. Porque senão, de repente, passa a ter muito dono. Quer dizer, você tem que trabalhar com a equipe, mas certamente você tem que ter um comando e tem que ter metas bem delineadas, para a gente não perder, até por questões legais, eventualmente. Mas, sim, eu acho que esse é um espaço que pode ser aberto, porque, olha, em novembro do ano passado, nós tivemos um seminário internacional de comunicação lá na FAMECOS, que eu estava coordenando, e, dentre outros, veio um professor da Suécia, com a esposa. Nós levamos ele lá para visitar o teatro, eu e a minha esposa. E, casualmente, estava numa tarde que o Tabajara Ruas estava filmando, estava fazendo locações do filme dele lá no teatro. Bom, o professor ficou encantado com o teatro. Sobretudo, porque na Europa é comum você ter esses prédios centenários, mas no Brasil não é tanto. E, sobretudo, porque o nosso está muito bem cuidado. E tem uma coisa bonita também no Teatro São Pedro, que, para além do prédio antigo, você tem um espaço de integração com aquele pátio interno ali, que é muito bonito. E nós entramos, casualmente, ali pela lateral. E eu acho que isso pode ser mais valorizado também. Hoje em dia, já tem a feira mensal que está sendo feita ali, quase um brechó, digamos assim, que eu fui agora durante o verão, quando teve o Porto Verão Alegre. Começou a se utilizar o stroke na frente do teatro, com um resultado muito simpático. Eu acho que você pode dinamizar um pouco mais essas coisas, mas sempre tendo cuidado de não criar futuros problemas. Antônio, tem algumas questões que têm a ver com o Porto Alegre, talvez com o Rio Grande do Sul, com o Brasil, ou, porque, sem saber, com o mundo, que transcende o Teatro São Pedro, mas que também repercute em tudo o que ele significa nessa busca também de que as pessoas se apropriem mais e o tenham como um lugar seu, para valorização e para crescimento. eu lembro que algumas vezes nós questionamos a Dona Eva em alguns momentos em situações em que a insegurança de Porto Alegre gerava dificuldades, inclusive, para que as pessoas acreditassem que poderiam sair ilesas do centro histórico, de perto do Teatro São Pedro. e tal. Então, esse é um dos detalhes que a gente ainda convive. Hoje mesmo tem notícias de assaltos e roubos aqui perto, Cidade Baixa. Então, a gente também ouve relatos de pessoas que deixam de frequentar os lugares da noite, da cultura, em Porto Alegre, sobretudo, falando da região aqui, pela insegurança. você que tem uma trajetória política, vice-governador, envolveu-se com essas questões em outro patamar. Qual é a visão que tu tens hoje dessa situação e o que essa experiência política e também esse envolvimento político que ainda tu tens pode transformar essa situação? Tem saída? Tem solução? Como é que tu vê isso? Essa é uma pergunta complicada, né? Porque realmente você disse, transcende muito o teatro. Eu te confesso que eu acho que quando o ex-deputado Schirmer assumiu a secretaria, vindo lá da Prefeitura de Santa Maria, eu fiquei curioso, fiquei com expectativa para ver o que ia acontecer. Eu acho que o secretário Schirmer está conseguindo gradualmente avançar nessa estrutura toda. Mas ele não vai resolver sozinho isso porque as coisas não são só com Porto Alegre, elas estão bem maiores. Eu acho que uma das alternativas importantes em relação a isso para quem tem carro é o fato que tem o estacionamento no Teatro São Pedro. Estacionamento suficientemente grande, eu diria assim, que se 80% dos espectadores forem de carro, tem vaga para botar ali. Os carros cabem lá hoje, tu sabe, Antônio, não? 600 vagas, é grande, porque são dois pisos tranquilamente. Isso é uma alternativa. A segunda alternativa, sim, eu acho que a gente pode, é uma coisa que eu já fiz anos atrás, se pudermos retomar agora, e tenho certeza que a dona Eva também tinha essa preocupação, que é de conversar com a Brigada Militar e talvez até com o pessoal da guarda ali do Palácio Piratini. Agora, eu quero dizer assim, eu tenho o hábito, eu paro normalmente o meu carro na Duca de Caxias, ali atrás, junto à Assembleia Legislativa, e aí venho a pé com a minha mulher para assistir o hospital. Nunca tive problema, nunca tive problema. Ali está bem iluminado, normalmente tem um movimento muito grande, tanto o dia de semana quanto o final de semana, mas sei que já houve situações. Então, essas são coisas que a gente tem que avaliar. Eu te confesso, como eu recém, estou fechando uma semana, hoje do levantamento do meu nome, na quarta-feira depois que houve a confirmação. Então, não deu para eu atacar, pensar, mas eu sou um espectador, sou um usuário, portanto, tens absoluta razão, sei disso. Felizmente, não tive uma experiência negativa até hoje. Por outro lado, muita gente, hoje em dia, utilizando o táxi e esses aplicativos, vem com o veículo, para ali bem na frente, desce, depois volta também sem problema nenhum. Agora, tem o pessoal que vem com o ônibus, com a condução, ou vem até a pé. Embora, eu digo que eu também tenho uma outra experiência, que mesmo quando eu vou no teatro de arena, eu também paro ali. Eu já peguei o hábito de botar o carro ali, e aí eu faço a Duque de Caxias a pé, até o viaduto, e também nunca tive problemas maiores, ainda que a Duque não esteja tão bem iluminada quanto está esse acesso em relação ao Teatro São Pedro. Então, eu acho que são coisas, sim, que na medida que eu for tomando o pé, do que está acontecendo, vão ver quais são os relatos, quais são as impressões que a gente tem, e tentar encaminhar. Aí volta aquela questão, não é a gente sozinho que vai fazer. professor, de uns anos para cá, o Teatro São Pedro também assumiu uma parte da produção da programação do espaço. Acho que talvez via Associação de Amigos, trazendo espetáculos, promovendo tanto espetáculos locais quanto nacionais, mesmo internacionais, entrando na grade da programação. Eu acho que talvez o senhor, como presidente da Fundação Teatro São Pedro, a programação não seja exatamente uma das suas primeiras atribuições. Mas o senhor é um homem de teatro, eu imagino que, de alguma maneira, isso vai estar sempre na sua perspectiva, no seu dia a dia. E eu queria saber se, por acaso, o senhor já tem alguma sugestão, diretriz, a respeito da programação do Teatro São Pedro. Novamente, eu imagino que resguardando as funções que o senhor cumpre, que o Dilmar Messias, como diretor artístico, também cumpre, mas certamente há um diálogo aí. Terça-feira, Lerina, o Dilmar vai estar lançando a programação desse ano, que é comemorativa, como eu disse, aos 160 anos do teatro. E está com a planilha toda pronta. Veja, a programação depende muito, primeiro lugar, de uma oferta e, do outro lado, de uma iniciativa. Essa oferta é basicamente Rio-São Paulo, evidentemente, e, você sabe, nos últimos dois anos a gente teve uma crise razoável, quer dizer, os grupos não só baixou o número de produções, quanto baixou a possibilidade ou a coragem dos grupos viajarem. Você pega o espetáculo que a gente teve na semana passada da Cristiane Torloni, por exemplo, parece um espetáculo simples, mas aquela estrutura de cenário por trás é bem complicada. Então, a gente depende um pouco dessas ofertas. Uma das minhas preocupações, e aí você vai entender, os espetáculos que buscam o Teatro São Pedro, em havendo disponibilidade de agenda, de vaga, evidentemente, em princípio, se recebe esses espetáculos. Marcar a agenda não faz um juízo de valor, salvo situações muito excepcionais. Mas, em todo caso, por via das dúvidas, eu já vi muitos espetáculos no Teatro São Pedro que eu, como espectador, como crítico, não gostei. E falei mal. Então, já conversei com o meu editor lá do Jornal do Comércio que, a partir da outra semana, espetáculos no Teatro São Pedro eu não comento mais. Porque acho que é uma questão mínima. De ética, em primeiro lugar, e também uma coisa vai ficar meio complicada. Eu vou, de repente, é um espetáculo que vem, que cumpriu temporada no Rio, São Paulo, tem agenda, ele está cumprindo todas as obrigações e vai fazer a sua agenda. Isso não quer dizer que eu vou gostar do espetáculo. Mas, como presidente, eu não vou me meter a dizer, não, vocês não são bons, não vêm. Isso não existe. Então, eu resolvi separar duas coisas. O restante, eu vou continuar, a minha coluna segue, eu vou ter a ajuda do meu colega, o Cristiano, que vai, então, me substituir nesses espetáculos do Teatro São Pedro. mas essa é uma das questões, quer dizer, nem tudo que vem é aquilo que eu gostaria que viesse. E, por outro lado, muita coisa que eu gostaria que viesse não tem condições de chegar porque é caríssimo ou porque o próprio palco do teatro é relativamente pequeno. É um palco antigo, você pode abrir o fundo dele um pouco mais, mas não tem uma dimensão X, que era aquela estrutura que os teatros do século XIX tinham. Então, isso são alguns empecilhos. Produção local, a mesma coisa. a gente pode ter a maior boa vontade possível e já vinha sendo feito nos últimos anos, a presença do Dilmar dinamizou isso muito especialmente, de receber as produções de Porto Alegre, locais ou mesmo do interior. Mas você também tem que ver a questão do equilíbrio orçamentário. Porque se eu tenho um espetáculo lá e não é culpa do grupo, por favor, mas de repente você tem lá 20 pessoas assistindo, não vai cobrir aquele custo. Eu posso bancar isso uma, duas vezes, mas não posso bancar 10. Essas coisas têm que ser equilibradas, é complicado, às vezes o pessoal não entende, mas enfim. Agora, eu acho que a gente tem muitas alternativas e quanto mais nós abrimos esses outros espaços do multipalco, mais nós temos oportunidade de equilibrar orçamentariamente, de trazer públicos diversos. Então, Leirina, tu acompanhas, a Patrícia acompanha, você também acompanha. Vamos pegar assim, um exemplo típico. O teatro de bonecos de canela, que eu adoro, como jornalista, participei quase todos os anos na cobertura. Será que não dá para a gente, no final do festival, trazer alguns grupos aqui para o Teatro São Pedro, no final de semana, por exemplo? Seria ótimo. Faz ali no pátio, aqueles desfiles que a gente faz na avenida, lá em canela, vão fazer no pátio e um espetáculo dentro, ou dois, um de tarde, um de noite, um de manhã, um de tarde, enfim, eu estou dizendo, são coisas, ideias que vão pintando e que, obviamente, eu vou sentar com o Dilmar e ele que vai depois encaminhar. Agora, claro, eu gosto, gosto do teatro, gosto das coisas e quanto mais coisas eu puder trazer, evidentemente que eu vou procurar trazer dentro das limitações de agenda, de disponibilidade de orçamento e respeitando sempre a posição final do Dilmar, porque eu acho que o Dilmar é que tem essa responsabilidade. E eu gosto muito de trabalhar com a equipe, assim, de saber o que cada um trabalha, porque sem isso eu acho realmente muito complicado. Antônio, Ah, desculpa, Tícia. Obrigada. E além de receber esses títulos que vão compor, o teatro como usina de criação, seria uma alternativa também? A partir dos espaços do multipalco isso vai começar a aparecer, porque o multipalco vai permitir espaços, que é uma das dificuldades que nós temos em Porto Alegre, de ensaios, de produção e a partir daí isso pode subir para um dos espaços aí de espetáculo. Porque nós vamos ter com o multipalco, além da concha, mais duas salas fechadas, fora o próprio espaço do teatro em si. Então, você vai, enfim, aumentar infinitamente a disponibilidade de oferta de espaços e de espetáculos por consequência. Antônio, o homus políticos que tu eres, trabalhando com política, normalmente pensa em quatro anos, vamos pensar assim, projetos de quatro anos. agora colocaram para você um projeto de nove meses. Mas é uma boa data nove meses. Está inscrito da nossa vida. Pois é. E quando nascer esse filho, pode acontecer de tu desejares permanecer como um desejo do crítico, do professor, do homem de cultura, num espaço que talvez não seja o espaço da política, ainda que existe um trabalho político a ser feito e agora também em mãos de quem conhece o Metier. Mas é possível que chegue daqui a nove meses e esse processo todo tenha gestado em ti um desejo de permanecer e crescer? Porque acredito que é diferente fazer planos para nove meses e planos para quatro anos. Claro, estou sob pressão. Claro, estou sob pressão. Eu vou te responder de outro modo. Eu não posso querer ser candidato a governador do Estado ou a prefeito da cidade se o meu partido não resolver que eu sou um dos nomes. Eu tenho que começar competindo internamente. E aí tem as discussões. Aliás, uma das coisas que os partidos normalmente erram é que eles ficam pensando o nome dentro e não ficam pensando o nome fora, que é onde vai ganhar o voto ou não. E aí, às vezes, tem equívocos que acontecem. No meu caso, é bem simples. O mandato do governador Sartori termina dia 31 e o meu mandato termina junto dia 31 ou antes, se houver algum problema nessa travessia. Então, não adianta eu ficar pensando ou não pensando. Nesse momento, eu acho que a coisa mais importante para mim é fazer a tarefa neste período. Depois, em primeiro lugar, tem que saber o que vai acontecer na política partidária, ou seja, quem é que continua no governo. Segundo lugar, é exatamente quem vai ser o governador e a partir daí que projetos o governador tem. Então, isso não é uma questão que adianta eu me colocar nesse momento. Para mim, o que eu me coloco nesse momento é a gente cumprir com aquela função para a qual eu fui convidado pelo governador e pelo secretário Vitor Hugo. E como é que tu queres, se é que lá, daqui a nove meses tu tenha que deixar essa criança nascida ali, como é que tu gostarias de ser lembrado como quem passou pelo Teatro São Pedro nesse tempo? Tu conheces o conto do Guimarães Rosa, Terceira Margem do Rio? É um pouquinho isso. A Dona Eva está numa margem, vai ter uma outra margem, eu estou aqui no meio, eu vou fazer essa travessia. Não sei o que vai acontecer, eu vou procurar fazer a travessia o melhor possível, mas realmente a minha função é essa, é essa travessia. Está bem encaminhado, então eu tenho que fazer, não é uma ponte, porque ela fica fixa e é muito ruim, é essa travessia móvel que você tem que ir jogando exatamente conforme a correnteza, conforme as coisas vão acontecendo e chegar no outro lado. eu acho que esse é o projeto que eu tenho que desenvolver nesse período aí. Professor, falando da Eva Sofer, que novamente foi citada então aqui na nossa conversa, eu acho que o senhor foi muito feliz, tanto na biografia, mas especialmente ao batizá-la como doce fera. Eu tenho orgulho disso, Lerina. Nossa, é do poder de síntese inquestionável, porque ela era exatamente essa conjunção desses dois espíritos ou impressões que, né, pessoa muito dura por um lado, muito obstinada nas suas ideias, mas quando se aproximavam dela, ela era doce, tinha uma paixão absolutamente em contexto com a arte, com a cultura. Eu queria que o senhor lembrasse aqui alguma história, algum, tanto tempo convivendo com a dona Eva, alguma história pitoresca que de alguma forma tenha sido significativa para o senhor dessa relação com a Eva Sofer. E de toda forma, o livro é dos anos 90, deve ter muita história para contar de lá para cá, né? Patrícia, eu começo então com esse comentário. Depois que saiu o meu artigo lá no Caderno de Sábado, que depois eu fiz um outro maior lá para o Jornal do Comércio, mas o pedido do Juremi e do Gonzaga eu fiz imediatamente, em dois dias, ele estava escrevendo o artigo saindo no Caderno de Sábado. E aí eu recebi uma mensagem de um senhor que era o dono da gráfica onde tinha sido impresso o livro. E ele me deu os parabéns, e aí eu perguntei para ele, porque o livro está esgotado, eu perguntei, você tem o material? Ah, dos anos 80, não tem mais nada. Mas ao menos ele disse, mas eu vou tentar encontrar alguma coisa. Bom, sei que as fotos certamente tinham sido devolvidas para a Eva. Agora veja, nós temos alguns exemplares do livro e eu estou conversando com o pessoal de reeditar o livro completando, fazendo então um capítulo para o multipalco e um capítulo final, evidentemente, até a morte da dona Eva. Porque eu acho que editar, assim como está, não tem sentido nenhum. Aí fica uma nostalgia incompleta. Então, preencher isso rapidamente, aquele livro nós produzimos em 30, 45 dias no máximo. foi assim um negócio maluco, passava as tardes inteiras sentado com a Eva, com aqueles recortes e tudo aqui, aí eu dar uma tarefa para ela, eu ia para casa fazer o texto, no dia a gente se reunia, via como é que estava e fomos montando o livro. Então, vai ser rápido, não é assim uma coisa impossível de fazer e tentar lançar esse livro, quem sabe até o final do ano, em outubro talvez, uma coisa assim. Então, esse é um projeto que eu tenho. Leirina, me perdi no que tinha me perguntado, desculpa. Tu lembrasses alguma história? Olha, tem várias histórias, mas eu te diria que talvez as histórias mais fantásticas vinculadas à Eva, havia duas coisas que eram referência. No tempo da ProArte, depois de cada recital, a Eva e o Wolf recebiam o artista, o grupo de câmera, normalmente eram grupos de câmera na casa da Carlos Gomes, no casarão da Carlos Gomes para fazer uma janta. E aí, eu vou te contar, se o concerto tinha sido bom, o papo era um negócio fantástico. Porque a comida era só o motivo, na verdade, a gente ficava batendo aqueles papos, às vezes até duas, três da manhã, e aí me permitiu conhecer muito de música e me aproximar de muito desses grupos e tal coisa. Era realmente um convívio fantástico. E a outra coisa é que a Eva tinha e o Wolf tinha sempre, todo final de ano, fazia uma espécie de um almoço, a tal da feijoada da ProArte. Que, meu Deus do céu, ia Deus e todo mundo da mídia aqui de Porto Alegre. Se juntava uma centena de jornalistas que, bem ou mal, direto ou indiretamente, sempre acabavam participando no apoio às atividades da ProArte. E aí também saíam ideias e histórias fantásticas. A gente começava às 11h30 da manhã e às vezes às 5h da tarde o pessoal ainda estava lá batendo papo. e tal e coisa. Então, eu acho que isso é uma coisa que mostra o quanto para a Eva e para o Wolf essa atividade vinculada à ProArte, a atividade vinculada ao teatro de Porto, não era só uma coisa externa, não era só uma atividade formal. Não, isso fazia parte da essência deles. Eles tinham prazer de conviver com essas pessoas. E todos os anos quando eles tiravam férias e viajavam, normalmente maio, junho, uma coisa assim, o roteiro deles era um roteiro que incluía teatro, espetáculos, museus e muitas dessas coisas redundavam depois nos concertos que chegavam a Porto Alegre. Mas, quer dizer, eles não pensavam, a vida deles não estava deslocada, descolada da questão cultural e artística. e tanto isso é verdade que a Renata é designer de tecidos e a Rote está lá com o teatro do Santo Isabel e Santa Maria. São as filhas dela, dos dois, do casal. E eu estou no meio, nós sempre brincavamos porque a Renata é um ano mais velha que eu, a Chiá e a Rote é um ano mais moça, então eu entrava aí no meio. Então, por isso que eu sou filha do tio, porque eu não competia com nenhuma das duas. E é uma família que realmente tem muito vinho com isso. E aí você tem que entender um pouco a história pretélica, quer dizer, o avô do Wolf era um escultor importante na Alemanha que migrou de pouco para os Estados Unidos, tem peças dele em vários museus dos Estados Unidos. Os pais da Eva também estavam vinculados à música, cada um trouxe uma experiência já de vida cultural que não é assim de uma hora para a outra, depois se reuniram os dois e isso fortificou mais ainda. Então, para a Eva, eu diria que isso é uma atividade essencial, se pagassem ela ou não pagassem ela, ela ia continuar fazendo isso, a ProArts já não ganhava um centavo. E isso ocupava quase que 24 horas da vida dela, com exceção do final de semana, quando não tinha um conserto no final de semana, porque às vezes tinha um conserto no sábado, no domingo, dentro da agenda de viagem desses grupos, às vezes Porto Alegre estava no sábado, no domingo, ponto final. mas isso fazia parte, era a vida cotidiana dos dois. E eu acho que isso foi também a vida cotidiana da Eva ao longo desses 40 anos no Teatro São Pedro. Mesmo quando ela não ia ao teatro, ela estava com o telefoninho lá, conversando com o João Antônio, com o Moraes, e eu estava dizendo para ele, eu também sou assim, ou seja, sete horas, sete e meia da manhã, às vezes, eu estou ligando para o João Antônio para conversar, porque hoje a gente tem uma boa ideia, pensou, quero logo trocar ideia, isso nós vamos continuar. Professor Rolfert, eu agradeço muito a sua presença aqui no Frente a Frente, desejo sucesso aí no desafio. Obrigado. Agradeço também aos colegas de bancada, como sempre, agradeço muito a sua audiência, boa noite, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.